Passo a chamar os conjuntos dos itens 38 a 58, tendo em vista que serão deliberados em bloco, conforme preconiza a norma organizacional número 18. Informo que a decisão, com o inteiro teor do relatório, fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis em nosso site desde a última quarta-feira, dia 12 de dezembro. Informo também que há um destaque do item 39, tendo em vista as alterações, posteriormente, ser disponibilizadas na internet. Com relação aos itens de 38 a 58, com exceção desse, alguém tem alguma solicitação de destaque? Não havendo de uma solicitação de destaque, submeto a votação nos itens 38 a 58, conforme proposta de voto colocada em nossa página na internet durante a última semana. Voto pela aprovação do bloco. Voto pela aprovação. Também voto pela aprovação de todos os itens do bloco. Também voto pela aprovação do bloco. Então, ficam aprovadas todas as propostas de voto colocadas na nossa página na internet, referente aos itens 38 a 58. E, com isso, nós encerramos a nossa reunião de hoje. Muito obrigado e boa noite. Obrigado.